E aí, família! Tudo verde com vocês? Bem verde, né? Hoje tem jogo do Palmeiras, né? Inclusive, eu quero saber aí o palpite de vocês. Vocês acham que o Palmeiras vence de quantos, né? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vou trazer uma informação muito importante aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo, fique comigo até o final, belezinha? Gente, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo que vai deixar você bem informado sobre tudo que acontece com o seu Clube do Coração. Inclusive, né, gente? Falta duas semanas aí pra final da Libertadores. Se você quer saber tudo sobre essa grande final, baixe agora mesmo OneFootball. Lembrando que você também pode assistir a Boom Desliga, gente, ao vivo e de graça. Você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Gente, e pra ficar melhor ainda, olha só o que o OneFootball está fazendo aí. Gente, o OneFootball está organizando um concurso cultural, então você pode passar a final da Libertadores aí com uma camisa linda e novinha do Palmeiras, tá bom, gente? Eu vou te mostrar como que é simples e fácil pra você ganhar essa camisa aí, tá bom? Primeiro você vai lá e baixa o aplicativo do OneFootball, tá? E aí você vai responder algumas perguntinhas. Uma delas é o seguinte, qual time vai ganhar a Copa Libertadores 2021 e por quê? É o Palmeiras, né? Mas, ó, não é só responder o Palmeiras, tem que caprichar na resposta, porque lembrando que é um concurso, então vai ganhar a melhor resposta, tá bom, gente? Estão vendo como que é simples e fácil? Eu vou deixar aqui do lado o formuláriozinho que vocês precisam responder tudinho. Lembrando, gente, que vai até dia 19 só, tá? Então corre lá, clique no link que eu vou deixar aqui na descrição, responda da melhor maneira possível e boa sorte, belezinha? Já chegou no vídeo até aqui? Deixa o like, se inscreva aí no canal e ativa o sino de notificação também. Todas as etapas são importantes pra você não perder nada sobre o Verdão. Lembrando que hoje tem pós-jogo, viu, gente? Acabou o jogo do Fluminense, Palmeiras, corre aqui pro canal que a gente vai fazer aquele pós-jogo. Então vamos lá. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar. Eu sei que vocês já estão ansiosos pra saber sobre o Goulart, mas o que eu queria, o primeiro assunto que eu queria tratar aqui com vocês, gente, é que o futebol respira por aparelhos. Ah, Cássia, mas não tem nada a ver, o Palmeiras não estava envolvido nisso e tal, mas é futebol, né? Eu falo de futebol, eu respiro futebol e se acontece com um, pode acontecer com outro também. Provavelmente vocês devem ter visto, né, ou presenciado pra quem estava assistindo, é o jogo entre Internacional e Atlético. O jogador Maurício, gente, recebeu um cartão amarelo após fazerem baixadinhas, tá? E na súmula, o mais engraçado é na súmula, né, o que o árbitro relatou. Ele relatou o seguinte, cartão amarelo, por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Gente, aonde? Aonde que fazer embaixadinhas é desrespeito ao futebol, cara? Sabe, essas coisas me entristecem porque eu gosto do futebol raiz, o drible, a provocação. E detalhe, o jogador do Internacional pegou lá no cantinho, fez a embaixadinha dele, nem estava na frente do jogador do Atlético, nem nada. Gente, isso não é desrespeito. Sabe o que é desrespeito? O desrespeito é que vocês, árbitros, fazem com o torcedor, a cara do torcedor de palhaço. Porque vocês dão pênalti quando vocês bem entendem, vocês passam por cima da regra, vocês se acham o deus do futebol, né? Os deuses do futebol. Vocês fazem e pintam o bordo e fazem o que vocês querem, tá? Então, assim, achei ridículo. Eu não poderia deixar de comentar sobre isso, porque eu sei que isso pode acontecer com o Palmeiras também. E pra mim isso tá completamente errado. Tem que dar embaixadinha, tem que driblar, tem que chamar o cara pra cima sim, tem que provocar sim. Sabe? Aquele negócio sadio, aquele negócio que eu aprendi a amar, a torcer. O futebol, o esporte, o futebol sempre foi diferenciado por conta disso, né? Por conta dessas provocações. O que seria dos anos 90 se não tivesse as provocações? Não é? O que seria? O que seria do futebol? Então, assim, gente, eu fico indignada com esse tipo de coisa, mesmo não sendo o Palmeiras. Porque a gente precisa, os árbitros, CBF, enfim, precisa repensar os árbitros que ela coloca dentro de campo. E não dar cartão amarelo porque é um cara que tá fazendo embaixadinha, não. Fiquei indignada e não poderia deixar de falar aqui o que eu penso dessa atitude ridícula. Ridícula. Então, mudando de assunto rapidinho, deixa, como eu falei no começo do vídeo, vocês acham que o Palmeiras vence o Fluminense hoje? Deixa aqui o palpite, né, de quantos? E o que vocês acham que o Abel deveria fazer? Time misto? Totalmente reserva, né? Ou time titular? Eu nem vou deixar a opinião aqui. Eu quero saber realmente a opinião de vocês. O que vocês fariam pra esse jogo aí entre o Fluminense, né? Vai de titular? Descansa? Porque quarta-feira tem clássico? O que o Abel vai fazer? E vamos lá pro último assunto, que é o que vocês mais querem saber, que eu sei, né? Tô ligada? Que é sobre o Goulart. Já faz uns dias que vem circulando a informação de que o Goulart voltou ao Brasil. Na verdade, quando vincularam essa informação, ele estaria voltando e agora ele já voltou realmente ao Brasil, né? Já está aqui no Brasil. Não joga mais lá na China. E por que a torcida do Palmeiras tá toda empolgada? Eu vou deixar o vídeo, vou colocar o vídeo aqui, né, do Goulart. E vou e volto aqui pra comentar com vocês a fala do Goulart e por que a torcida do Palmeiras tá empolgada achando que o Goulart pode jogar no Palmeiras em 2022. Pera aí, fica com o vídeo e eu já volto. Claro, e você já falou que ficou até com um gostinho de quero mais, de jogar mais partidas, fazer mais gols. Mas queria que você falasse no âmbito geral, que impressão que você ficou do Palmeiras? Que é, se não é o time mais rico do Brasil, é um dos mais ricos, com uma melhor estrutura, o lenco mais recheado. Que imagem que você vai levar do Palmeiras depois dessa sua passagem? Cara, é das melhores. Eu sempre sonhei, como sabe, sou palmeirense e sempre sonhei em vestir a camisa do Palmeiras, senti aquelas atmosferas. Tive o prazer, né, minha família toda é palmeirense. Consegui, né, dar algumas alegrias e isso foi muito bacana e tá guardado na memória de cada um. Não só da minha família, como a do palmeirense também, todos aqueles que torcem por mim, né, espero um dia voltar e voltar, se Deus quiser, sem lesão e dar a volta por cima. Bom, gente, voltando aqui pra comentar sobre esse vídeo do Goulart. É o Goulart, né, que sempre deixou claro que era palmeirense, que de família palmeirense, e que ele queria voltar ao Palmeiras numa outra fase da vida dele, né, um momento que ele não estivesse lesionado pra dar a volta por cima. E será que esse é o momento? Será que chegou o momento do Goulart voltar ao Palmeiras? Um jogador que ficou pouco tempo aqui, né, poucos meses, nem deu realmente pra saber como seria o Goulart com a camisa do Palmeiras. Mas poucos jogos que ele jogou, a gente sabe que ele é um jogador diferenciado, mas foi uma contratação muito estranha, a gente comentou sobre isso na época, ele já veio machucado, né, e demorou pra se recuperar, aí ele jogou alguns jogos e depois, assim, foi embora do nada, pintou esse clube interessado nele, ele arrumou as coisas e vazou, e a torcida até hoje fica se perguntando o que que aconteceu lá pro Goulart ter saído tão rápido assim do Palmeiras. Chegou muito rápido, foi uma contratação muito rápida e também foi vendido muito rápido, então foi tudo muito estranho. Mas a gente sempre soube que o Goulart era um jogador diferenciado, né, um jogador que a gente queria ter visto mais tempo aqui com a camisa do Palmeiras. Então o que que eu quero deixar, o que que eu quero trazer com esse vídeo? Eu quero pedir a opinião do torcedor do Palmeiras, se vocês acham que cabe Goulart aqui em 2022, se seria uma boa contratação, se seria uma contratação assim pra Leila pensar com carinho, seria um jogador realmente pra vestir a camisa do Palmeiras, o que vocês acham do Goulart no Palmeiras novamente? Então eu quero muito a opinião de vocês, e esse vídeo do Goulart dá a entender que ele realmente tem vontade de voltar ao Palmeiras, né? Tanto que ele deu essa entrevista aqui depois que ele já tinha saído do Palmeiras, então dá a entender que ele tem vontade sim de voltar ao Palmeiras. Bom, dinheiro o Palmeiras tem, falta vontade, e o que também se o Abel for ficar no Palmeiras, se o Abel entende que o Goulart deveria jogar no Palmeiras, se o Abel, né, ia querer esse jogador ali pra compor o elenco do Palmeiras. Aí vai depender realmente do que o treinador quer, o estilo do treinador, enfim, se encaixa no estilo de jogo do Goulart também. Mas eu quero muito saber a opinião da torcida, gente. Eu não tinha falado ainda sobre o Goulart, porque não é pra agora, tá? O Palmeiras não vai contratar se fizer contratações antes da Libertadores, isso não vai acontecer, gente, tá? Então a gente tá falando já pra 2022, e aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que cabe o Goulart aqui no Palmeiras. É muito importante a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Belezinha? Tamo junto, família! A gente volta mais tarde aí com pós-jogo. Até mais, a gente se vê. E avante, palestra!